Produção de JW, é estouro, fé é louco cachorreira Nem comenta, convoca a seleção do bronqui Chamas top, liguei só quem é porque a festa é particular Convidei as mina da norte pra encostar na quebra Se os bico perguntar, fala baixo, nem comente De boas-vindas, uma garrafa de Ciroc E uma orbital pra cada só pra começar Curte que a festa é nossa, a gata entra no clima Pode confiar que meus amigos é mesmo a fita No toque da nave o DJ vem puxando o bonde Toca aquela lá do Bronx Nova que eu lancei Subi pro quarto com a nova e o que eu presenciei Quando abri a porta o parceiro tava com três dias Três dias, com as noites viradas Eu sou do bonde da madruga O sol raia novamente, cada vez chega mais gente A bagunça continua Quem se deu bem foi as menina que recebeu o convite Fechou com os Barça de Elite Teve tratamento Só top, 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 fortalece A curtição dos moleque Nós dá uma atenção, não esquece Que a festa prossegue, só num perreca não Nós ser radical Se querer ludibriar Nós te da bonde tá normal Fecha com nós Porque nós é nós Melhor colar com nós Do que colar com os playboys Tá com os cara certo hein Três dias, com as noites viradas Eu sou do bonde da madruga O sol raia novamente Cada vez chega mais gente E a bagunça continua Desde as noites viradas Quem fez tá maluca É que o sol raia novamente Cada vez chega mais gente E a bagunça continua Convoca a seleção do punk Camas top Liguem só quem é Porque a festa é particular Convidem as mina da norte Pra encostar na quebra Se os bico perguntar despis Nem comenta De boas-vindas Convoca a seleção do punk Camas top Liguem só quem é Porque a festa é particular Convidem as mina da norte Vai gostar na quebra Se os bico perguntar despis Nem comenta De boas-vindas Uma garrafa de ciroc E uma orbital pra cá Só pra começar Curtir que a festa é nossa Gata entrar no clima Pode confiar Que meus amigos É mesma fita No toque da nave O DJ vem puxando o bonde Toca aquela lá do bro Prova que eu lancei Subi pro quarto Com a nova Que eu presenciei Quando abri a porta O parceiro Tava com o trem Desde as noites viradas Ei, ei Que festa maluca É que o sol raia novamente Cada vez chega mais gente E a bagunça continua Três diados Às noites virados Eita que festa maluca É que o sol raia novamente Cada vez chega mais gente E a bagunça continua Quem se deu bem Foi as menina Que recebeu o convite Fechou com os parça de elite Teve tratamento vip Só fortalece A curtição dos moleque Nós dá o atenção Não esquece E a festa prossegue Só no perreca não Porque nós é radical Querem ludibriar Nós te dá bonde Tá normal Fecha com nós bandida Porque nós é nós Melhor colar com nós Do que colar com os playboys Pra buscar a certeza Produção DJ W É estouro Fé é louco cachorreira